Minha dona sentiu algumas dores e não queria fazer nada. Até que ela conheceu o Flanax, que é diferente porque vai além dos outros. Flanax não só alivia, mas trata a causa da dor. E sua ação é de 12 horas. Aí a minha vida mudou. Flanax, se é bairro é bom.